Oi gente, estou bem com vocês, eu vou jogar um jogo que se chamava King Light Vou tentar fazer amizade com alguém Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tchau. Ah, ele é de Bahia. Eu sou de Santa Catarina. Bem-vindo. Eu sou de Santa Catarina. Eu vou trocar um pouco o meu cabelo. Não, esse vestido tá muito feio. Vamos ver aqui. Tem uma camiseta bem bonita. Tem uma camiseta bem bonita. Essa aqui eu quero comprar. Agora tem que encontrar a parte de baixo. Uma saia. Que a minha avatória é bem churrosa. Tem uma camiseta bem bonita. Essa aqui é a minha casa. Não tem muito móveis. Tem uma camiseta bem bonita. Tchau. 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 Tchau.